Salmo 31 Súplica individual com elementos de ação de graças O esforço para viver segundo a justiça Faz a pessoa experimentar todo tipo de pressão Afim de viver com os outros Em tuas mãos, entrego o meu espírito Javé, eu me abrigo em ti Que eu nunca fique envergonhado Salva-me por tua justiça Inclina teus ouvidos para mim Vem, depressa, liberta-me Sê para mim um rochedo forte Uma fortaleza que me salve Pois o meu rochedo e muralha és tu Guia-me por teu nome Conduz-me Tira-me da rede que armaram para mim Pois tu és a minha fortaleza Em tuas mãos, entrego o meu espírito Resgata-me, Javé, Deus Tu detestas os que adoram ídolos vazios Quanto a mim, eu confio em Javé Dançarei de alegria com teu amor Pois viste minha miséria Soubeste da opressão contra mim Não me entregastes nas mãos do inimigo Firmastes os meus pés em lugar espaçoso Tem piedade de mim, Javé Pois estou oprimido A dor me consome os olhos, a garganta, as entranhas Eis que minha vida se consome em tristeza E meus anos engemidos O meu vigor se enfraquece com a miséria E meus ossos se consomem Pelos opressores, todos que tenho Já me tornei um escândalo Um nojo para meus vizinhos Um terror para meus amigos Os que me veem na rua Fogem para longe de mim Fui esquecido como um morto Estou como um objeto perdido Ouço o cochicho de muitos E o pavor me envolve Eles conspiram juntos contra mim E tramam tirar-me a minha vida Quanto a mim, Javé, eu confio em ti E digo, tu és o meu Deus Em tuas mãos está o meu destino Liberta-me dos inimigos que me perseguem Face brilhar tua face sobre teu servo Salva-me por teu amor Javé, que eu não me envergonhe de te invocar Envergonhados, fiquem os injustos Fiquem reduzidos ao silêncio do túmulo Emudeçam os lábios mentirosos Que proferem insolências Contra o justo com soberba e desprezo Como é grande a tua bondade, Javé Tu há reservas para os que temem a ti E a concedes aos que em ti se abriam Diante de todos os homens Tu os escondes onde escondes a tua face Longe das intrigas humanas Tu os ocultas em tua tenda Longe das línguas que discutem Seja bendito, Javé Ele fez por mim maravilhas de amor Na cidade fortificada Quanto a mim, na minha ânsia Eu dizia Fui excluído para longe dos teus olhos Tu, porém, ouviste a minha voz suplicante Quando eu gritei pra ti Amém, Javé Seus fiéis todos Javé, preserva os que são leais Mas retribui com juros A quem age com soberba Sejam firmes Fortaleçam o coração Todos vocês Espero um Javé Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só e o bom Eu só e o bom